Nesta segunda-feira, 4 de novembro, completam-se 50 anos do assassinato de Carlos Marighella. Sob o lema Marighella vive, vários eventos estão programados, mas eu queria convidá-los para um evento especial que acontecerá na segunda-feira, 4 de novembro, às 18h30, aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Este ato, para nós, é muito importante. Nós estamos num momento da conjuntura nacional muito delicada. O filho do presidente pede o AI-5 de volta. Para quem não sabe, o ato institucional número 5 fechou o Congresso, caçou os partidos, instituiu uma forte repressão no nosso país em 68. E foi fruto desse ato institucional número 5 a perseguição a Carlos Marighella, que foi fundador da Ação Libertadora Nacional, que fez a luta contra a ditadura militar. A ditadura se estabeleceu em 64, mas ela foi para um outro patamar de repressão em 68, com o ato institucional número 5. E fruto dessa perseguição a todos aqueles que se colocavam em oposição à ditadura militar, queriam a volta da democracia, é que a caçada a Carlos Marighella foi implacável. Ele foi assassinado numa emboscada no dia 4 de novembro de 69, na Alameda Casa Branca, por forças do antigo DOPS, do delegado Fleury, mostrando que a ditadura militar não tinha o menor pudor de, para calar as pessoas, exterminá-las fisicamente, assassiná-las. E nós não poderemos deixar que isso aconteça de novo em nosso país. Portanto, rememorar a luta do companheiro Marighella, a luta de tantos outros companheiros que tombaram no combate à ditadura militar, no combate por um país mais justo, por um país menos desigual, ela tem que servir para nos fortalecer e enfrentar a conjuntura atual. Então, além de ser um momento de rememorar, celebrar a vida de Marighella e a sua luta, também é um momento de nos fortalecer para defender a democracia, defender a justiça social, defender um Brasil mais justo. Então, conto com todos vocês, no dia 4 de novembro, às 18h30, na Câmara Municipal, para que a gente possa fazer um grande ato e se fortalecer na luta. Atenção! Está no ar, a Rádio Libertadora. Atenção! Está no ar, a Rádio Libertadora. Os atos agressivos são o seguinte. Derrubar a ditadura militar. Anular todos os seus atos desde 1964. Formar um governo revolucionário do povo.